E aí E aí E aí E aí pessoal beleza aqui quem fala é o Guso e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition trago para vocês hoje pessoal mais um tutorial de IPA que no caso é uma farm de vacas vale ressaltar que essa farm também funciona para PC pessoal e é um modelo muito mais compacto da versão anterior que eu trouxe aqui no canal certo como é que funciona essa farm aqui ela é muito completa apesar de que você acha que ela é um pouco grande mas ela não é cara pelo tão completa que essa farm aqui é cara e utiliza muito poucos recursos mesmo basicamente como que funciona temos aqui as vacas adultas que a gente precisa farmar né então a gente vem aqui aperta no trigo assim a água é jorrada e como a vaca ela fica pulando a gente consegue ter muito mais acesso a 100% das vacas do que se elas estivessem paradas né então hitbox fica meio que variando a gente vem aqui pessoal dá o trigo para elas então dando trigo a gente vai acabar reproduzindo as vacas aqui né ó dando os trigos beleza os filhotinhos vão começar a dropar lá embaixo mas acontece cara que nem todo filhotinho droga porque alguns ficam em linha reta né a água não joga eles para lá e o que a gente faz simplesmente olha só alguns caíram mas nem todos a gente vem aqui pessoal e aperta nesse pistão apertou no pistão ali ó apertou no pistão cara o pistão empurrou todas as vacas aqui para baixo ou seja só ficou as adultas em cima e os pequenininhos aqui embaixo e as vacas pequenininhas pessoal que estão aqui na parte de baixo elas vão ficar aqui até elas crescerem quando elas crescerem você vem aqui e aperta o botão apertando o botão aqui ó você vai jogar vai jogar aqui no caso um negocinho de lava através do nosso observador que tá no tempo já delimitado e as vacas vão morrer dropando inclusive a carne já pessoal queimada certo olha só e você também tem a opção de matá-las aqui nesse buraquinho utilizando uma espada de lutinho 3 que vai fazer com que drop muito mais item muitos casos você não querer pegar aí carne cozida só matar a mão matar com a espada aqui mesmo também já serve beleza vocês podem ver que o circuito pessoal é bem pequeno mesmo é muito mais compacto do que a versão que eu trouxe anteriormente e pessoal vale ressaltar também que esta farm funciona tanto para vaca quanto para ovelha certo pessoal mas deixando de enrolação bora para o vídeo tutorial pessoal para a gente começar a fazer aqui nossa farm de vacas a gente tem que levantar aqui primeiramente um pilar de 3 blocos que neste caso é o pilar para a gente conseguir comandar aqui várias partes da farm né deixa eu só pegar aqui um botãozinho que eu esqueci velho desse botão aqui ó beleza velho colocamos aqui 3 botões um em cada região certo e pessoal depois disso vamos tá fazendo aqui o nosso tubo de queda só que nesse caso cara você vai subir 2 blocos né aqui do lado só que agora pessoal vou tá fazendo esse tubo aqui com vidro por quê apenas por questões de aparência que eu quero ver todo o processo acontecendo aqui mas se você não quiser não precisa fazer de vidro não pode deixar aqui um bloco sólido que não tem problema certo colocou aqui no caso 1 L de cabeça para baixo desta forma que eu fiz aqui complementa com mais 3 blocos sólidos aqui do lado beleza já temos pessoal o nosso painel todo pronto cara vou só quebrar isso aqui porque eu quero arrumar alguma coisa aqui em volta o que que eu vou fazer eu vou subir 2 blocos aqui para cada lado na parede né sobe 2 aqui sobe 2 aqui e aqui cara só para finalizar vou botar um ejetor dessa forma e aqui na parte de baixo eu vou ter que fazer um sisteminha bem básico só para estar estocando os itens né deixa eu só subir aqui então pessoal mais um ejetor para diagonal aqui ó bota um bloco aqui do lado bota um bloco aqui do lado do ejetor e sobe mais um na diagonal para trás da farm beleza cara bom pessoal vou tá pegando aqui o funil e vou tá também pegando um baú para a gente tá estocando as nossas carnes né cadê esse baú aí? baú do miséria tá sumindo de dólar aqui ó o baú tá vou tirar isso aqui e vou pegar o baú por enquanto tá vamos pegar aqui pessoal o funil certo vamos quebrar aqui um bloco vou tá emendando pessoal o funil nesse bloco aqui da frente certo emendei coloquei ele emendado ali tudo ligado certinho vou quebrar essa terra e vou tá colocando pessoal um double chest porque um double chest? porque dura mais mas se no caso você quiser pode tá ligando esse funil aqui em um separador de itens ou alguma coisa do gênero aqui por baixo e depois levando para um outro tipo de baú certo mas aí pessoal fica a sua escolha não vou tá interferindo nisso aqui agora bom nosso próximo passo agora é fechar essa parte aqui em cima com finalizando com um tubo igual vocês tão vendo e botar pessoal uma trapdoor de ferro aqui na parte de cima porque uma trapdoor de ferro? justamente porque a lava que vai tá aqui pessoal dentro desse dispenser aqui esse injetor no caso ela pode acabar pessoal queimando aqui a trapdoor de madeira então coloca ali em cima e coloca também pessoal aqui na parte de baixo e também pessoal coloca o trapdoor aqui na parte de baixo da farm cara essa parte aqui já tá toda pronta agora é só fechar aqui também tá deixa eu voltar aqui pegar alguns materiais que eu vou precisar utilizar de novo deixa eu tirar aqui esse funil beleza pessoal vamos fazer agora a seguinte coisa se liga só aqui na parte de trás a gente vai pegar um pistão grudento só que botar ele dois blocos pra trás aqui ó a gente vai vir aqui pessoal puxar mais um bloco e botar esse pistão grudento aqui ah pessoal uma pequena correçãozinha aqui cara esse pilar dos botões fica um bloco a mais pra trás cara agora aqui a gente bota os botões e aqui do outro lado a gente pode quebrar velho e tirar isso aqui agora que eu lembrei não pode ter isso aqui porque a gente tem que botar um bloco pra trás se o pistão normal não empurrasse a saca lá pra baixo se o pistão normal não empurrasse a saca adulto lá pra baixo a gente poderia deixar daquele jeito lá mas nesse caso não vai ter como então colocou o pistão grudento um bloco pra trás bota um vidro aqui cara beleza então o bloco de vidro vai conseguir empurrar os filiativos lá pra baixo e os adultos irão conseguir atravessar o bloco de vidro pelo menos funciona assim no PC apertou aqui pessoal o pistão grudento ele só vai empurrar ali o bloco de vidro certo nosso próximo passo agora o pessoal vai fechar esse tubo aqui que ele não pode ficar aberto assim porque as acas conseguem pular um bloco de altura então a gente coloca aqui no caso dois blocos pra cada lado fechando aqui esse tubo em formato de mais aqui certo só por questão de decoração o cara vai tá fechando aqui também com o slab pra mim tá deixando um pouquinho mais legal aqui a aparência da nossa farm olha só o soltão fica bacana velho olha que legalzinho isso aqui enfim vamos partir pessoal agora pro sistema de redstone como o primeiro pistão já tá funcionando não precisa fazer mais nada aqui nessa região pessoal a próxima redstone que a gente vai tá utilizando aqui vai ser a seguinte olha só temos que pegar aqui um desses botões e transformar no nosso ejetor de água como que a gente tá fazendo isso aqui basicamente da seguinte forma pessoal vamos tá pegando aqui um bloco vamos subir mais uma diagonal pra cima aqui na parte de baixo ó colocou um bloco sobe um na diagonal e depois liga ele aqui nessa região ó passo aqui em cima cara só traçar redstone aqui opa só traçar redstone aqui redstone aqui e descer mais uma redstone pra cá nosso próximo passo agora é também trabalhar no sistema aqui a gente consegue matar as vacas ah você poderia fazer um sistema automático aí com um painel solar sim poderia mas de qualquer forma como a farm não é automática 100% até porque você precisa alimentar as vacas você pode muito bem vir aqui e matá-las por conta própria e você também tem uma opção bem legal que é colocar aqui ó uma slab olha só você vem aqui pessoal coloca quebra um vidro quebra um desses vidros aqui coloca uma slab aqui na parte de cima cara você pode vir aqui e matar inclusive as vacas com o loot em 3 cara pessoal você consegue pegar muito mais item com o loot em 3 inclusive do que com a própria lava matando as vacas então você também tem essas duas opções que é muito legal você fazer aqui na farm nossa vai sair quebrando tudo pessoal nosso próximo passo aqui é fazer o matador de vacas só que pra isso cara eu vou ter que trocar esses blocos aqui por slab porque pelo que eu andei vendo aqui como o circuito vai ser um pouco diferente do loot como o circuito vai ser um pouco diferente cara utilizar bloco inteiro vai acabar interferindo na redstone vamos colocar aqui pessoal essa slab deixa eu colocar um bloco aqui só por ter uma base aqui também vamos subir mais uma slab e mais uma outra slab pra cá do lado isso velho perfeito você pode ver que ficou muito mais compacto muito menos poluído aqui no caso a nossa farm né bora ligar aqui a redstone perfeito velho pessoal agora a gente vai ver aqui na parte de baixo do bloco onde tem o último botão olha só a gente tem o último botão aqui ou seja se a gente apertar cara vai simplesmente energizar aquela redstone que tá ali embaixo certo vamos colocar pessoal um observador de costas aqui pra esse bloco ou seja o observador vai ficar olhando pra aquele sinal de redstone ali beleza e pessoal a partir daqui é muito fácil cara simplesmente bota um bloco aqui e desce mais um outro bloco aqui velho agora é só ligar a redstone aqui na parte de cima se liga só no tamanzinho dessa forma vamos fazer um teste bora lá já tá com lava lá dentro não né deixa eu botar já tá com lava lá dentro faltou só água lá em cima cara deixa eu botar água aqui ah não mas que fuzaca é essa vamos apertar aqui pessoal o botão olha só olha lá saiu a lava rapidão e ela já foi retirada e basicamente esse tempo é só o tempo que a gente precisa pra poder tá matando as vacas certo bora lá então tá tudo ligado aqui o certinho bora fazer um teste cara bora colocar aqui algumas vacas pra gente testar isso aqui mas no entanto vocês vão tá trazendo as vacas aqui no survival né com o trigo e aí vocês tragam as vacas pra cá e tá beleza ah essa redstone ela não sobe aqui no Mario Kart PE né velho então pessoal calma aí tivemos um pequeno probleminha aqui vamos ter que botar uma slab aqui cara e vamos ter que descer essa outra slab velho porque no PE ela não pelo visto ela não sobe aqui né ah agora sim o negócio subiu agora foi perfeito aqui vamos apertar o botão de novo vamos lá apertou o botão agora a água foi ajetada cara agora as vacas vão começar a pular tudo aqui mas tem que tomar muito cuidado porque elas vão acabar vazando pra fora o que que eu vou fazer pra tentar evitar isso aqui vou botar uma cerca aqui na parte de cima deixa eu pegar aqui uma cerca cadê deixa eu tirar isso aqui e botar uma cerca normal isso então se você quiser colocar mais vaca depois só você vai ver você vai ter que vir aqui pessoal e tá travando ela né ativa a água aqui é pra poder as vacas ficarem pulando e você conseguir farmar mais vacas por vez né você vem aqui pessoal dá o trigo pra elas farmar certo aí vai ensinar seu filhotinho aqui pá os filhotinhos alguns nasceram e caíram aqui embaixo outros vão acabar ficando lá em cima mas pra poder corrigir isso cara por isso que a gente colocou o pistão olha só você vem aqui e aperta o bloco né esses bichos aqui em cima sai pra lá mano olha lá caiu alguns mas não foi todos né aperta o pistão aqui velho olha só olha lá calma lá apertou o pistão o cara desce todas as vacas filhotinhos e o mais legal é que quando você apertar aqui na lava elas não vão morrer cara elas só vão morrer quando elas estiverem adultas então você não vai ter perigo de matar os filhotinhos então isso pessoal vai ajudar bastante na eficiência da farm cara só por questões estéticas eu vou tá pegando aqui uma moldura pra tá marcando o que que é cada botão né aqui ó tipo um botão vai ser pra poder acionar o pistão então a gente vem aqui e bota um pistão certo outro pistão pra poder farmar que no caso é o trigo e o último pistão a gente pode botar aqui uma carne de vaca que é pra demarcar que é pra cozinhar tudo cara nossa olha só o tanto fica completinho essa farm cara tá bem mais compacta do que as versões anteriores que eu vou tentar trazer um update dela no meu canal pessoal vale resaltar que essa farm serve tanto pra vacas e ovelhas só não servem pra porcos porque porcos é um pouquinho menor e o pistão grudento consegue puxar eles aqui pra fora e não é isso que a gente quer né evidentemente tá acontecendo esse bug aqui no PC teve na versão 1.10 mas já foi consertado certo gente mas só pra mostrar pra vocês aqui que as vacas pessoal realmente vão crescer deixa eu pegar aqui mais um ovo de vaca cadê? então supondo pessoal que as vacas acabaram crescendo ai as vacas vão ficar meio que pegando fogo e elas vão acabar morrendo queimada velho se liga só e olha o tanto de itens só que vai descendo aqui pro baú mano é muito bom mesmo ainda mais se você vim aqui na... se você vim aqui e você vai matar na mão mesmo com o loot em 3 você pega muito mais itens que o próprio queimando né mas pessoal basicamente o vídeo deu aqui no vídeo espero que vocês tenham gostado dessa farm super compacta e completa pra caramba que eu trouxe pra vocês aqui pessoal se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar seu gostei que me ajudou bastante pessoal compartilha o vídeo pra seus amigos ficarem conhecendo mais um pouco das farms aqui do Minecraft PE e que também funciona pessoal pra PC e pessoal se você gostou do vídeo se inscreve no canal pra poder acompanhar mais vídeos aqui de farms e coisas do tipo em Minecraft eu tenho várias outras farms no canal aí que também funcionam pra PC e PE então vale como a pena vocês conferirem só deixa seu gostei compartilha o vídeo e deixa seu comentário que essas subas estão bem importantes certo gente? antes de ir valeu até mais e fui! e fui!